E aí gente, o vídeo de hoje vai ser sobre os melhores produtos para comprar na farmácia no exterior. Antes de começar, não esquece de dar um like nesse vídeo que me ajuda muito, inscreve-se no canal e me segue no meu Insta que eu vou colocar aqui embaixo. Eu acho que esse vídeo vai ser bem legal para quem está planejando uma viagem para o exterior e a gente meio que fica perdido quando a gente chega num lugar, a gente não sabe o que é bom, o que vale a pena. Ou também quem já mora no exterior, talvez você vai conhecer uns produtos novos aqui que você nunca tinha usado ou visto antes. E eu moro no Canadá, então os produtos que eu vou mostrar vendem na farmácia aqui no Canadá. Eu sei que isso pode variar dependendo do seu país, mas essas marcas vendem aqui na farmácia no Canadá. Então vamos começar. A primeira coisa que eu acho que vale muito a pena que vende aqui nas farmácias é essa paleta aqui, da Maybelline. O nome da paleta é The Nudes, o preço é tipo uns 17 a 20 dólares e vem com várias sombras, são todas sombras nudes. Metade das sombras são cintilantes e metade são mates e são cores perfeitas para você fazer vários looks bem legais. E eu uso bastante essa paleta e tem várias sombras que eu amo muito nessa paleta. E o pigmento é bem bom, eu vou testar uma sombra aqui para mostrar para vocês. Tem esse dourado aqui, bem legal, né? Tem esse marrom mate aqui. Então eu acho que vale super a pena comprar essa paleta, eu sempre estou usando. Outro produto que eu acho que vale super a pena comprar na farmácia são esses batons da NYX, da linha Liquid Sway. Tem várias cores legais, eu acho que o preço de cada é uns 9, 10 dólares, então não é tão caro assim. Vem muito produto aqui, são batons líquidos mate e tem várias cores legais e são essas três cores aqui que eu tenho. Eu estou usando esse marrom aqui agora, essa cor é número 7 Sandstorm, esse é o Sandstorm. Esse aqui é o número 11 Kitten Hills, bem vermelho. E tenho esse batom laranja aqui, eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu gosto de cores diferentes, batons diferentes. Eu acho super legal para usar no verão, esse é o número 5 Orange County. Eu sempre quis um batom laranja, então por isso que eu comprei. Comparando com outros batons que eu tenho, a Kylie, da Colourpop, eu acho que os outros batons duram por mais tempo, mas eu acho que a duração desse batom é bem legal também. Que nem eu falei, as cores são lindas. Então eu recomendo muito esses batons da NYX. Outro produto que eu recomendo muito, que eu comprei tem pouco tempo, é esse iluminador da Malani. Não lembro, mas eu acho que eu paguei uns 7 dólares. E vem com duas cores aqui. Um é um bege bem mate e aqui é um bege mais cintilante. E gente, eu estou usando todos os dias, é muito bom para iluminar a sobrancelha ou usar na linha da água. E são super pigmentados, é muito fácil de esfumar também, usar um pincel depois para esfumar. E eu acho que o efeito é lindo, deixa um iluminado bem lindo nos olhos e na sobrancelha. Eu recomendo muito, muito esse produto. Outro produto que vende da farmácia, que eu recomendo muito, são as bases da Covergirl, da linha Ready Set Gorgeous. Eu tenho duas aqui, eu tenho o número 105 e 215. Eu amo essa base, a cobertura é boa, não é aquela base super pesada. Eu acho uma base perfeita para usar no dia a dia, durante a semana. Eu gosto muito de usar essas bases e tem várias cores e eu recomendo muito. Também não é muito caro, eu acho que é uns 9, 10 dólares cada. Um outro produto que eu comprei na farmácia, que eu recomendo muito, é da marca NYX, Dark Circle Concealer. Isso eu comprei muito tempo atrás, então eu não lembro exatamente quanto que eu paguei. Eu acho que eu paguei uns 9, 10 dólares por aí. E basicamente é um corretivo laranja assim, que ajuda muito em corrigir as olheiras. Essa cor aqui que ajuda a disfarçar muito as olheiras. Então você coloca isso por baixo do seu corretivo normal. Eu uso muito, funciona muito bem, deixa essa área bem iluminada. E por último, eu tenho algumas máscaras que eu comprei na farmácia, que eu amo muito. Eu recomendo muito essa máscara da Maybelline, da Falsies Push Up Drama. Muito boa essa máscara, dá bastante volume, deixa os cílios bem dramáticos. Na primeira camada você já vê uma grande diferença. Recomendo muito e eu acho que deve custar uns 8 ou 9 dólares, por aí 10 dólares no máximo. Outra máscara que eu recomendo muito é da marca Essence, I Love Extreme. Eu acho que eu paguei uns 4 ou 5 dólares e ela dá muito, muito volume nos cílios, muito. E às vezes ela fica meio grudenta assim nos cílios, mas eu só uso uma outra máscara, outro aplicador pra meio que separar os cílios. Eu gosto muito do volume que dá nos cílios, recomendo muito. E a última máscara que eu tenho pra mostrar aqui, ela é mais carinha do que as outras que eu mostrei. É da marca Physicians Formula e eu recebi, mas tá acabando e eu tô querendo comprar outra. Eu acho que essa máscara deve custar uns 19 dólares. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre essa máscara, é aquela máscara de fibras. Isso dá muito volume nos cílios, bastante, uma diferença gigante que parece que você tá usando cílios postiços. Então eu recomendo muito, vem com as fibras aqui e vem com a máscara. Uma das minhas máscaras preferidas. Esses foram os produtos que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, inscreve-se no canal e um beijo grande pra vocês. Tchau!